Em 2009, ainda, um estudo feito do chamado cálculo atuarial já revelava que a previdência do regime próprio não se sustentaria após alguns anos. Nenhuma medida foi tomada pelo governo, nenhuma, zero, nenhuma medida. Então, se há algum problema no FEPA, esse problema tem que ser compartilhado com todos aqueles que ficaram no governo desde 2009. Então, é de uma torpeza muito grande. O deputado Adriano, o Adriano José, o Adriano Sarney, não sei como é o nome dele agora do mandato, ele tem que entender isso, que o grupo político ao qual ele pertence, se ele tem vergonha de dizer que é da família Sarney, mas ele tem que reconhecer que ele é do grupo Sarney. É ele que tem que vir explicar por que não foi tomada nenhuma medida na primeira vez em que identificaram um déficit atuarial no fundo de previdência. Oh! 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 Oh!